Entre os dias 21 e 25 de novembro, a comarca de São João del Rey promove a Semana Nacional da Conciliação, que é um projeto do Conselho Nacional de Justiça. A ação, que acontece pela 11ª vez no país, é promovida anualmente e visa soluções aos conflitos apresentados ao Judiciário, como explica o coordenador do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Dr. Hélio Martins Costa. Nós acreditamos que uma das melhores maneiras de se prestar justiça com mais efetividade e promovendo a verdadeira paz social é a busca da solução dos conflitos por meio da autocomposição, permitindo as partes e conduzindo-as a um diálogo construtivo onde ninguém é vencedor dentro do processo, onde as partes, por mútuo consentimento, por mútuo consenso, por concessões recíprocas, chegam à melhor solução para aquele conflito. E a Semana de Conciliação é um momento importante para que a sociedade inteira tome conhecimento de um trabalho que acontece o ano todo, com mais ênfase agora, para fins de se dar uma consciência, de se criar uma consciência e uma cultura do diálogo. A Comarca de São João do Rei já trabalha nesse projeto há muito tempo, se não me engano, ainda antes mesmo da sua criação pelo CNJ. Nós estimamos que quase 500 audiências estarão sendo realizadas durante toda esta semana, de ontem até sexta-feira, em todos os segmentos do nosso sistema, da nossa estrutura judiciária da Comarca de São João do Rei. A conciliação pode ser usada em diferentes casos de conflitos sociais. Nós utilizamos a conciliação em praticamente quase todos os tipos de conflitos sociais. Dos de natureza privada, particular, dos de natureza de família. Nós já trabalhamos com conciliação até em questões envolvendo administração pública, como dívidas de tributo, como IPTU, taxa da MAI. Enfim, as possibilidades são muito grandes e hoje até mesmo na esfera penal dos juizados especiais é possível o acordo. Segundo o doutor Hélio, a semana de conciliação traz casos que foram selecionados como aqueles que possuem uma maior possibilidade de acordos. Os casos que foram trazidos para a semana de conciliação foram casos que foram pinçados, dentre aqueles que nós temos em abundância dentro do fórum, com mais possibilidades de acordo. Então, foram agendadas as audiências para essa semana.